Clube do Sommelier, oferecimento Dulce Falcone, o melhor no bairro dos estados. Rio Sol, brinde a vida, brinde com Rio Sol. Muitas novidades que eu estou trazendo para você do mundo do vinho, 17º Salão Internacional em São Paulo. Foi um sucesso muito grande, estrondoso, fiz diversas matérias, entrevistas e nós vamos ter vários entrevistados. Como, por exemplo, a linda, o grande, que começou tudo, o enófilo Carlos Cabral, que é também, até hoje, o do grupo Pão de Açúcar e já fez 300 sommelieres. Ele foi o princípio de tudo aqui no Brasil na década de 60. E uma entrevista, aliás, eu aproveitei, já fiz duas entrevistas com ele, onde a gente vai ver nos programas Clube do Sommelier. Também tem o Agnaldo Zaki Albert, que é um professor, inclusive, ele tem uma turma que faz viagens pelo mundo todo, onde ele entroniza as pessoas numa degustação dentro da própria vinícola. Agnaldo Zaki Albert é um amigo de longas datas. E aí nós temos vários e várias entrevistas com o enólogo que foi eleito, o enólogo do ano, pela ABE, Associação Brasileira dos Enólogos, onde eu pedi para ele trazer uma aula sobre espumante. Inclusive, ele sempre emplaca uma medalha de ouro todos os anos de vinhos do Brasil. O nome dele é Daniel Dallavalli, que é da Vinícola Casa Valduga e também da Domini. E mais uma série de entrevistas, muitos detalhes, muita novidade também nesse salão que eu trago para você, para a gente aprender juntos esse universo do vinho. E também tem aí grandes personalidades que fiz entrevista, como o Marcelo Copelo, no stand da Baco, onde ele lançou agora, recentemente, o www.simplesmentevinho.com.br, no portal Terra. E tem lá todos os que escrevem sobre o vinho, todas as matérias, muito interessante. E fiz também uma entrevista muito legal com o Marcelo Copelo, que é também parceiro, meu parceiro, sou parceiro do grupo. E tem vários e vários entrevistados para trazer para você, assim como também o nosso Rogério Almeida, que é um jornalista, presidente da Abragete aqui na Paraíba, e estava presente na Expo Vines, fiz uma entrevista com ele. E também ensinei um pouquinho para ele poder desenvolver uma das atividades que tem no mundo do vinho, que é o enoturismo. O enoturismo já desponta há muitos anos. É onde toda vinícola tem um hotel, tem algum para receber as pessoas, fazer passeios, fazer degustações e também ficar ali na própria vinícola. E mais, uma entrevista com Hector Riquelme, que é um crítico de vinhos, um sommelier de altíssimo nível, chileno, que escreve para o Guia Desconchagua, que é o maior guia, o guia mais respeitado existente no mundo do vinho, sendo ele dos vinhos chilenos. Também tem uma entrevista com o sommelier da importadora Canto, que é o Ângelo Miranda, que trabalhou recentemente em um restaurante em Recife, e agora está a nível nacional como consultor e sommelier da importadora Canto. Também não deixaria de entrevistá-lo. Uma das maiores celebridades do mundo do vinho, uma pessoa que nos defende, que promove o vinho e nos defende de alguns ataques que não são muito interessantes para nós que degustamos vinhos, nós enófilos como um todo, nós que apreciamos o vinho. Essa entrevista com o Dido Russo foi uma entrevista muito aberta, muito celebrada por mim, agradecendo inclusive ao Dido Russo pelo terceiro encontro, o terceiro debate do vinho do Brasil, que ocorreu na Fé Comércio, que foi um show de bola, vários entrevistados lá, inclusive palestrantes de renome internacional. Dido Russo é uma entrevista muito especial, ele é colunista, dido.com.br, e o Dido a gente fala francamente sobre umas coisas que incomodam muito o mundo do vinho, e ele incomoda bastante porque ele nos defende dos vinhos importados, porque nem só de pão vive o homem. E mais uma entrevista com diversas personalidades do mundo do vinho, que eu fiz especialmente para a TV Master, para o programa Clube do Sommelier, que faz parte sempre de uma entrevista com especialista, ora uma personalidade, ora uma aula e os top 5, que sempre trago para enriquecer a sua adega e o seu conhecimento. E mais uma entrevista com um produtor da região de Bordeaux, mais precisamente em Dimer, que fica bem no meio da região de Bordeaux, que é um terroir específico, muito bom para os brancos econômicos, brancos de qualidade, Jock Stoff e Car. Uma entrevista brilhante desse produtor. E também vou trazer para você algumas imagens dos alunos do curso de Sommelier, também imagens do enólogo João Santos, do grupo Dão Sul de Portugal, e outros alunos que eu estou ministrando o curso no decorrer desse tempo agora, e para vocês verem a alegria desse pessoal. E o meu entrevistado desta semana para o programa Clube do Sommelier é Carlos Cabral, uma verdadeira lenda. Uma pessoa que começou na década de 60, ensinando as pessoas sobre o vinho, a degustação. E aí, década a década, ele foi galgando os grandes momentos, não só da sua vida, mas também essa passagem que ele está fazendo ainda. No mundo do vinho, ele fundou a SBAV, Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. Ele ensinou só no grupo de supermercado Pão de Açúcar, 300 sommelieres. Ele tem milhares e milhares de alunos, livros. É uma verdadeira lenda, é um ícone nacional. Carlos Cabral com vocês. Segundo o Ministério da Agricultura, nós devemos ter em torno de 20 a 25 mil vinhos registrados no Ministério da Agricultura, entre nacionais e importados. Essa maravilha toda, temos 10 revistas brasileiras que falam de vinho, 10. Temos programa como o seu, numa cidade que nunca ninguém imaginava que um dia pudesse ter um programa de vinhos. E o Carlos Cabral é o precursor disso, viu? A gente metava lá, através do Pão de Açúcar, fazia palestras, incentivava. E com vinhos muito bem escolhidos, selecionados, ele é um dos grandes do Brasil. Isso é um precursor, desde a década... E se ele vai falar agora? Há muito tempo, então. Por exemplo, em 1980, eu fundei a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, foi a primeira confraria de vinhos do Brasil. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é necessário. A preocupação está aonde? Nos últimos 4 anos, que houve a tal da ascensão da classe D para a classe C, que foram 39 milhões de pessoas, nós vimos que essa classe saiu a consumir. E o que ela consumiu? Primeiramente, os objetos de casa, que era um desejo muito natural. Trocar fogão, geladeira, máquina de lavar, tudo mais, que todo mundo quer um conforto e é um direito. Em segundo lugar, depois foi para o automóvel. Todo mundo quer ter um carrinho, mesmo que seja usado, houve a facilidade de crédito e tudo. Em terceiro lugar, foi a mesa. A mesa em que sentido? Passou-se a comer melhor, a distribuição de alimento, começaram a frequentar restaurantes, começaram a colocar uma, duas, três vezes por mês, um passeio fora para ir comer fora. E houve um aumento sensível do consumo de cerveja, que de 50 litros passou para 75. Depois houve um aumento sensível de aguardente de cana, que o Brasil é a bebida nacional, nós não podemos virar de costas para ela. De 10 litros per capita foi para 15. E há 25 anos o vinho é 2 litros. Ou seja, todo mundo olha e diz, meu Deus, está começando, o vinho está crescendo, eu estou vendo, nunca ouvi falar tanto de vinho. Mas o crescimento, ele está extremamente estagnado com o crescimento da população. Para se ter uma ideia, se o brasileiro passasse de 2 para 2,5, nós precisaríamos de 90 milhões de litros de vinho a mais. Os números são muito representativos e eles não mentem. Então, onde é que está a preocupação? Nós temos é que incentivar e descobrir o jovem consumidor. Despertar a juventude para o consumo consciente, porque banalizou-se e generalizou-se o álcool no Brasil. O álcool que sempre existiu para dar prazer, está sendo visto hoje em dia como um produto de tragédia, o que é mentira. Porque se tal fosse uma Alemanha, uma Itália, um Portugal, mesmo uma Argentina que já bebeu 93 litros de vinho per capita, todo mundo já tinha se matado no trânsito. O nosso problema não é o álcool, o nosso problema é a educação. Educar as pessoas que não devem dirigir depois que bebem, não devem correr. Esse é o problema, não é o álcool que é o culpado. E de todos os álcools que existem, o único que faz bem para a saúde é o vinho. Está provado que a medicina está aí dizendo. É um vaso dilatador, faz bem para o coração, tem todas as vitaminas e tudo mais. Consumido com consciência, o que acontece? Você é uma pessoa que pode até desfrutar de uma boa saúde, tomando regularmente sua taça de vinho todo dia. Então, qual é o nosso maior objetivo hoje? E desafio, que isso é um desafio que eu não sei se a minha geração vai assistir. é introduzir o jovem consumidor brasileiro, que hoje consome álcool pesado e volume. O volume que eu digo, por exemplo, não tenho nada contra a cerveja, mas o volume está intimamente ligado ao excesso de beber uma cerveja. Ah, porque tem um álcool baixo, então vou beber bastante. Não. Depois de beber muita cerveja, você fica mesmo alcoolizado. Então, introduzindo o hábito diário dessas pessoas, ou semanal que seja, hábito alimentar, o salutar hábito de tomar vinho, que além de fazer bem ao corpo, vai lhe fazer bem à alma. Por quê? Vai lhe obrigar a ter uma cultura um pouco diferenciada. Que cultura diferenciada é essa? Como é começar a estudar a geografia dos países, porque vai ter que pedir um vinho pelo nome da região. Vai começar a descobrir nomes de uvas, cepas diferentes. Vai começar a se interessar pela história do vinho, que é a história geral, a história da humanidade que está inserido. Então, quer dizer, é um complemento de coisas boas que nós não podemos nos afastar. Então, isto é fantástico. Isto é que tem que ser abordado. E não ser tacitamente contra. Por exemplo, a lei da tolerância zero, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que ser responsável. Bebeu, não dirija. Não vá dirigir. Você vai fazer mal para outro e para si mesmo. Mas, o prazer de você ter a oportunidade de tomar alguma coisa, deve ser lembrado, recordado, deve ser estimulado. Você deve estimular as pessoas a aprender a beber e da bebida tirar o maior prazer possível. Eu me despeço por aqui. Programa Clube do Sommelier volta próxima terça-feira, às 22 horas, aguardando você para mais uma Milena Arte e Cultura do Vinho. Você assistiu? Clube do Sommelier. Oferecimento Dulce Falcone. O melhor no bairro dos estados. Rio Sol. Brinde a vida. Brinde com Rio Sol. O melhor no bairro dos estados. 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 O melhor no bairro dos estados.